Meu Deus, a maior dor dessa galera que vem pra internet é achar que só sair contratando um monte de agência, pagar uma agência cara vai resolver o problema pra poder fazer sem vendas em um único dia. E muitas vezes elas não precisam de agência. A agência, ela pode sim fazer parte da sua jornada, do seu negócio, mas será que hoje você precisa de uma agência cara pra poder começar e fazer sem vendas? Eu acredito que não. Você precisa de um método. Você precisa de você ter conhecimento daquilo ali. Quando você tem uma agência, você tá delegando esse processo pra uma outra pessoa. E delegar esse processo, isso que você precisa fazer pra uma outra pessoa, sem ter conhecimento pra entender e diferenciar o que é que tá sendo feito certo, o que não tá tão certo, o que pode ser melhorado, é rasgar dinheiro. Então você é dono, você é empresário, você que quer ter um e-commerce, se você já tem um e-commerce, você não precisa sair rasgando dinheiro com orçamentos caríssimos de agências aqui da internet. Você precisa ter conhecimento. Você precisa entender. Se um médico, ele estuda cinco anos pra poder entender e aprender, então você que quer ter um e-commerce, que quer faturar um milhão, que quer fazer sem vendas em um único dia, você precisa ter conhecimento. Se você estivesse no mercado, você faria um MBA pra poder ganhar 10, 20 ou 30% de aumento no seu salário. Agora você está construindo o teu império, está construindo um negócio de sucesso, está construindo um e-commerce que faz sem vendas em um dia. Então você não precisa de uma agência cara, você precisa de conhecimento. É através do conhecimento que vai te barrar de você não ser enganado por agências. Eu já fui enganada por agências, sabe? Na minha trajetória tem uma jornada que eu não sabia das coisas, sabe? E aí eu ficava atordoada, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí esse cara não tinha nenhuma agência, sabe? Porque você desespera, começa a contratar o povo só porque... Ele nem tem uma empresa. Você vai lá e contrata o Zé Ruela, não tem nenhuma empresa. Tu contrata o cara pra fazer um serviço pra você. Bota seu sonho na mão daquele cara. E aí o que acontece? Tem problema depois. Foi exatamente o que aconteceu comigo, sabe? Essa pessoa tirou meu site do ar. Por 18 dias. Essa pessoa, quando registrou o domínio, eu deixei. Eu dei esse espaço pra ela. E ela foi lá e registrou o domínio no nome dela. Então eu tive que pagar pra poder resgatar de novo meu domínio. Então todas essas rasteiras você pode tomar quando você não tem conhecimento. É por isso que eu digo que o primeiro passo não é você ir procurar uma agência pra ter uma e-commerce que faz 100 vendas em um dia. O primeiro passo é você ter conhecimento. Pra que ninguém te engane. Pra que as pessoas não te enganem. Eu já fui enganada muito nessa vida. Eu tive um outro período que eu contratei uma plataforma. E ao invés de pagar essa plataforma por mês, eu assinei um contrato por não conhecimento que eu pagava por views. Ou seja, se eu fizesse uma ação com a influenciadora e aí eu trouxesse, sei lá, 5 milhões de visualizações pro meu site. Fizesse uma venda, eu pagaria pelas visualizações que teve no meu site. E não pelas vendas. É, eu também já fiz. Eu já errei muito nessa minha jornada. E você precisa encurtar caminho, você não precisa perder tempo, você não precisa perder dinheiro. E é por isso que eu digo, você não precisa de uma agência. Você precisa de conhecimento. É depois que você tem o conhecimento, você decide. Se você vai ter uma agência, se você vai ter seu time interno, se você mesmo vai fazer. Então, para de depositar o sucesso do seu negócio em uma agência.